Oi, amigos! Bem-vindos ao canal da Dê! Amigos, estou aqui pra fazer novamente um tourzinho aqui pelo meu cantinho verde, porque tem muitas amigas do canal que estão me cobrando, que há muito tempo eu não faço esse tour aqui pelo meu jardim, né? Mas é muita coisa, gente, eu vou mostrando, assim, não vou falando de todas, não porque é muita coisa pra falar, né? Então, eu vou falando de algumas, mostrando algumas essa aqui é aquela paraguaense que eles chamam de fantasma, né? Vocês veem que ela fica mais vermelha vou até pôr ela mais aqui no sol, porque choveu muito aqui essa noite, tá? Tomando sol, ela fica mais cor-de-rosa, tá vendo? Agora aqui, olha que coisa linda que tá esse calante, meu, e ele tá misturado aqui com a peperônia, ó Então, tá um cantinho todo verde, ó Aqui, aquela plantinha que todo mundo gosta, né? A minha nectoga ali O rabo de macaco aqui, ali mais um vasinho que eu fiz recentemente, tá ficando bonito Aqui, ó, eu tenho a Jade, mas essa aqui é uma Jade mais miudinha, tá vendo? Tá lindinho esse vaso, gente, olha aqui que gracinha Aqui eu tenho outro arranjinho que eu fiz, aqui Esse aqui que eu sou apaixonada nele, que é a orelha de Shrek, que também tá uma arvorezinha Aqui eu tenho um outro cedo, que eu não sei se é o Adolf Aqui, ó, eu plantei nesse vaso grande Esse que eu acho lindíssimo, que é a orelha de gato, né? Que eles falam a orelha de gato Olha que lindeza E tenho várias plantinhas aqui, gente, eu tenho Aqui essas lindas Tenho essa que é a avaregata Tenho a outra que é só verdinha, ó, né? E a cússia, né? Esse dedinho que eu mostrei já Aqui o pau d'água, ó Que é linda essa folhagem Olha como ele tá lindo Aqui, ó, eu tenho esse vaso que eu formei há pouco tempo, ó Tá muito bonito, olha Aqui eu tenho essa aqui, que é a calhagentia E a topsturve, né? Mesmo vaso, aquele vaso, aquela panela, gente, de barro Aqui, a equeveria pálida Aqui a minha equeveria Que é toda aveludada Olha como ela tá grande, gente Também dá uma arvorezinha, ó Ela se torna uma arvorezinha Uma florzinha alaranjada aqui, ó Olha que gracinha Aqui, gente, eu formei um vaso Só com a... com esse calanque Gente, ele tava tão bonito no vasinho pequeno E eu tava com esse vaso grande aqui Então, gente, eu vou colocar nesse vaso Olha como ele tá bonito É o marmorata, né? Olha como ele tá grande Aqui eu tenho essa outra folhagem Também tá muito bonita Aqui, aqueles miudinhos que eu mostrei Eu coloquei aqui Olha Tirei a coisa disso aqui no sol, né? Porque eles gostam do sol de manhã, né? Choveu, então com o sol eles ficam mais bonitos Ó Essa aqui Ela deu uma praguinha Até cuidou dela A Silver Star Ela tá aqui tomando um solzinho Aqui um calanque Aqui aquele que eu mostrei pra vocês também O sedum Olha aqui o meu outro rabo de macaco Quantas flores que ele deu Olha aqui Isso aqui tudo é semente, ó Eu falo que vou tirar, gente Depois acaba esquecendo de tirar essas sementinhas Olha aqui, ó Aqui tem até um botão que ainda não abriu, ó Tá vendo? Esse aqui é um deles Olha esse calanque como tá lindo Olha Então vamos lá Mais coisas por aqui Gente, olha essa orquídea As minhas orquídeas Vejam A gente fica esperando pra mostrar tudo junto Mas não tem jeito, né, gente? Porque quando uma tá... Olha, essa aqui já me deu esses dois pendões lindos Essa aqui, ó Tá com o pendão, ó Tá vendo? Aqui vai dar flor Essa outra aqui vai dar flor, ó Essa aqui já tá florida Então a gente fica esperando pra ver se consegue mostrar tudo florido Mas quando uma tá abrindo, a outra já tá fechando Olha essa aqui que linda, ó Com esse, esse e esse pendão Olha que lindo Aqui essa pequenininha aqui também, ó Vai dar florzinha, tá vendo? Então Elas estão enfeitando aqui Esse... Quando eu olho da janela do meu quarto Eu vejo essa lindeza aqui Agora vamos aqui para a Porto Lacária Aqui nessa estante eu tenho outros miudinhos Que eu não vou falar o nome de todos, não Gente, eu vou passando Só pra vocês verem Tá? Essas miudinhas Eu sou apaixonada nelas, gente Acho muito lindo Essas plantinhas miudinhas Aqui na xícara, ó Tem uma Tup Sturve E essa aqui tá ficando bonitinha Essa que eu plantei na xícara também, ó Tá precisando de água Tá sentindo falta de água Aqui, ó A minha Lovely Rose Já me disseram que pode ser a Lola Eu fiquei em dúvida Gente, quem souber, por favor Coloca aí nos comentários E vamos lá Aqui Eu tenho essa lança de São Jorge Com esse delicadinho, né Que eu adoro esse aspargo Olha como fica lindo o vaso, gente Esse outro calanque Que vai ficando lindo, né Com o sol Até coloquei ele no Instagram Aqui eu tenho a Seufóbia Que tá grande Aqui Essa lindeza Que eu adoro Que ela é tricolor, né Uma dracena tricolor Aqui Aqui um outro cacto Aqui Aquela colher de cobre Que eu mostrei Também Tá Uma árvore Enorme Olha aqui que beleza Essa outra eufóbia A espada de Santa Rita Aqui Aqui, ó Minhas rosas do deserto Tem as rosas do deserto Aqui tem branca Tem vermelha Tem mesclada Aqui Eu tenho esse Sedum Olha, até gente Arrebenta, soltou aqui, ó Não tinha visto Quase que ele cai no chão Se caísse no chão Ia arrebentar meu vaso Aqui Eu tenho esse Colar de golfinhos, né Eu tenho um outro Lá do outro lado Vou ter que interromper aqui Para acudir esse vaso Ele vai cair Pronto, ó Ajeitei o vaso Para não ter perigo de cair Vai ficar lindo ele aqui, né gente Aqui, ó Eu tenho a minha coleção de cactos Hoje é dia de eu fazer a manutenção deles Vou limpar toda aqui a prateleira Vou adubar E com essa chuvarada, né gente Dá tanto fungo Tanta coxonilha A gente tem que ficar de olho Tive alguns que eu até perdi Porque choveu muito E a chuva Ele acabou morrendo Olha que lindo esse Aqui eu tenho os outros que são Dessa prateleira de cima Tem aquela neofóbia Aqui eu tenho aquele Vaso que já tá precisando replantar novamente, gente Que é o do Francesco Baldi Vocês lembram que eu fiz o replante? Mas ele vai ficando mais antigo Ele vai ficando feio Não tá feio As plantas estão lindas As flores estão lindas Mas o vaso aqui não vai ficando muito bonito Então eu gosto de fazer o replante Depois eu vou fazer Aqui eu tenho alguns cactos Eu tenho coroa de frade Do lado de cá O meu jardim vertical Que vocês Já conhecem Pessoal Se você tá gostando do vídeo Dá um likezinho aí Pra ajudar o canal Não se esqueça Compartilha com seus amigos Pra que eles também possam conhecer o canal E assistir aos vídeos Outra coisa Se você Quer saber Quando eu coloco vídeo novo Dê um clique aí No sininho Que o sininho Vai dizer pra você Que eu coloquei vídeo novo E você vai poder assistir Berto? Não se esqueça do like Então, amigos Hoje o que eu tinha pra mostrar era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam Dê um like E façam seus comentários Tchau, amigos